Além de um atendimento super diferenciado no setor de zero quilômetros, Honda Prix aqui em São José dos Pinhais vai te surpreender também com a qualidade dos carros seminovos, né? Tudo escolhido a dedo, Dalton. É isso aí, Karina. Todos os carros seminovos aqui da empresa são revisadíssimos, como é o caso desse Civic. Ele é um 2008, 2008, com câmbio automático, banco de couro. Esse carro está por apenas R$ 44.490. Olha só, preço excelente, venha negociar, o seminovo do cliente entra na negociação com entrada. Com certeza e taxas de juros diferenciadas também. Legal, agora C4 que está impecável, 2010. 2010, com baixa quilometragem, esse carro por apenas R$ 38.900. Preço excelente, tenho certeza que você vai adorar porque o carro realmente está bonito. Agora para fechar, uma máquina, a Honda Civic. Esse carro é uma teteia, na verdade esse carro tem um ano de garantia ainda pela fábrica, está com apenas 18 mil quilômetros, R$ 59.000, Karina. Que ano que ele é? 2010, 2011. Olha só que maravilha, venha conferir tudo isso aqui na Avenida das Torres. Número 2531 e o nosso telefone 3380-8033. Aproveita a oportunidade da Honda Prix para você.